Você, Buguelo, segura aqui, aqui. Chama Buguelo, chama. Essa aqui é, o que tu não fala, tu raiva. Fala, tá ligado, ele tá querendo ligar, porque o pai dele é locutor, né? Tá ligado. Tá ligado, fala Buguelo, fala. Buguelo. Cadê você, Buguelo, Buguelo? Pra cá. Cadê você, Buguelo? Fala. Cadê você, Buguelo, Buguelo? Fala. Não vai ter meu microfone agora. Manda o Mauro falar, que manda o Mauro que é mais grave, porque você não tem vento. Fala, Mauro. Fala, mãe. Fala. Buguelo, Buguelo, cadê você, Buguelo? Fala, Mauro. Cuidado. Testando, testando. Chama. Cadê você, Buguelo? Cadê você, Buguelo, Buguelo? Cadê você? Chama assim, atente bem, Buguelo. Chama, solta o rabo do microfone. Deixa o rabo de novo. Buguelo. Atente bem, Buguelo, atente bem, Buguelo. Atente bem. Fala, fala de novo. Fala, tente bem, Buguelo. Fala, senão vai bater. Tente bem, Buguelo. Tente bem, Buguelo. Tente bem, Buguelo. Fala assim, Zéquiel, valeu, fala. Valeu. Diz valeu, Buguelo. Valeu, Buguelo. Com o dedo, com o dedo. Fala assim, valeu, Buguelo. Valeu, Buguelo. Tente bem, buguelo. Tente bem, Buguelo. Vamos lá. Obrigado.